Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos, o último da semana, no mini índice e no mini dólar. Todos os dias aí, quem conhece, a gente faz esses vídeos, para ajudar vocês a ter um direcionamento no mercado, lembrando que a gente faz uma análise gráfica de probabilidades, para dependendo do que o mercado oferecer para a gente, vocês conseguirem um bom direcionamento e seguir sempre de acordo com o que o mercado está deixando para a gente. Todos os dias, porque mercado aí, quando tem mercado, a gente está dentro dele, e opera todos os dias, eu faço rotina todos os dias, mostrando resultado para vocês aí, já vamos fazer quase três anos direto, todos os dias sem falhar, com resultados positivos, mostrando que consistência é a junção da disciplina com estratégias e com entendimento aí, uma forma mais prática e mais técnica do mercado, eliminando um pouco o nosso lado psicológico, é óbvio que tem um lado psicológico, óbvio que tem tudo isso aí, que enquanto você tiver bastante coisa na sua cabeça, te atrapalhando, você vai ser mais um, que não vai conseguir tirar dinheiro aqui do mercado. O mercado, ele tem a forma dele, tem a metodologia sistemática dele toda, você vai ter que entrar, entender tudo isso aí, entender o gerenciamento, é muito interessante aí se você entendesse o gerenciamento primeiro, aceitasse os ganhos, as perdas, entendesse o que é ter metas ou não, entender toda essa movimentação de mercado, para quando você tivesse oportunidade, você aproveitar o máximo aí do mercado. O que a gente tem aqui, para esse mercado, amanhã? Hoje, foi um trade muito tranquilo, tá? Quem estava na sala, pôde perceber, às vezes tem dias que é meio complicado, a gente pegou vendas desde o início, tá? Com alvos aqui, primeiro alvo, e o segundo alvo, quem quisesse vender de novo, alvos aqui, aceitando esse topinho aqui, tá? Então, foi dois trades aqui, para matar o dia, tá? E já ir embora, tá? E depois, quem quisesse fazer uma compra, uma compra de um alvo aqui, tá? Novamente, novamente aqui, ele veio de uma vez, tínhamos mais uma compra, tá? Mais uma compra aqui, com alvos aqui, uma parcial aqui, e aqui a gente estoparia a operação, por quê? Porque ele poderia ganhar uma baixa, tá? Ganhar uma baixa. Novamente, quando ele segurou e adentrou esse ponto, uma compra para daí, sim, ele vir e pegar, bater nosso alvo. Não rompendo, o mercado ficou de lado, acabou o mercado. Acabou o mercado, que é de lado aí. A gente deixa esse mercado para lá. E o que a gente tem para amanhã nesse mercado? Hoje aqui, o final foi bem interessante também, essa porrada para baixo foi bem interessante. Quem estava operando aí, também consegue pegar legal, né? O que a gente tem para amanhã nesse mercado? Esse mercado é o seguinte, ele está num... Esse ponto aqui é um ponto de bastante acumulação, tá? Para ter quedas, ele está consolidado, né? O mercado é claro, a consolidação aqui, nesse topo. É claro, nessa consolidação, tem que observar isso aí. Ele precisa romper esse suportezinho forte, né? Um suporte bem forte aqui. Ele precisa romper isso aqui, nesse ponto. Ele veio mais uma vez, testou uma vez, testou a segunda vez. O que você pode ter nesse mercado? Esse mercado, ele pode abrir, tá? Abrir aqui, já testando para baixo. Testando para baixo. E voltando novamente nessa região. Ficar trabalhando aqui, tá? E cair. Ele pode fazer isso aqui. Isso aqui é a pegadinha, né? No caso, se ele vir na pegadinha, ele faz isso aqui, né? Já abre, ou já abre aqui, ó. Só caindo, né? Só caindo. Depois, ele volta a testar para cima aqui. E aí, sim, ele vem firme aqui para baixo, tá? Testando novamente esse ponto. É uma das possibilidades. Segunda possibilidade desse mercado aqui. É ele abrir. Ele abrir aqui, já vindo uma vez, testando aqui para baixo. Galera começar a querer vender aqui. Ele voltar tudo aqui, ó. Ele voltar tudo aqui, tá? E buscar alta e ficar lá em cima ali, tá? E depois, às vezes, talvez, voltar e no final do dia dar uma ajustada aqui e tal. Se ele romper aqui, a gente sai com ele. É isso aí, mais ou menos, para esse mercado. No dólar. No dólar, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. O dólar foi maravilhoso, tá? O dólar, simplesmente, incrível o mercado hoje para a gente. Tá? Em todos os sentidos. Aí eu peguei, botei minha turma aqui. O mercado, simplesmente, deu para a gente aqui... É, acho que foi 28 ou 30... Ó, foi aqui, ó. Foi 28 pontos. 28, 33 pontos, né? 33 pontos. Tirei a galera só aqui. Tá? 33 pontos. Tá? Com a possibilidade, né? A gente entrou aqui, ó. Entrou aqui. E saiu aqui, ó. Zeramos aqui. Esperou. Quem esperou, pegou tudo. Tinha a possibilidade de fazer um parcialzinho aqui. Só para garantir uma graninha do stop. Tá? E o resto, a gente... Stop bem curto. Stop era bem aqui, tá? Então, a gente aqui já garantiu stop. Para ficar no 0x0 e foi embora. Um monte de gente pegou. Mandou mensagem para a gente. Obrigado pelas mensagens. Mas é assim. Tem o dia que é excelente, cara. Tem o dia que o mercado abre bem legal. Bem definido nas estratégias. Então, a gente vai pegar um mercadão desse. Rachar de ganhar dinheiro mesmo, no começo. E tem dia que o mercado vai dar uma tiradinha na gente. Então, no dia que, às vezes, a gente precisar tomar um stop curto ali, entender tudo. Isso aí é importante entender, né? Quem está no IAD, quem estuda ali com a gente. É importante entender, às vezes, algum dia ruim. Para ir num dia bom, você compensar e ganhar muito dinheiro. Tem gente que fez muito dinheiro nesse mercado aqui. É isso que tem que fazer mesmo, tá? Segurar e fazer toda a grana. Quem segurou um pouquinho mais, né? Podia pegar um além, né? Que ele seguiu a tendência. E aqui a gente tem um trade bem legal nosso. Que é uma venda aqui com alvos aqui, ó. Cravado também. Quem pegou essa venda legal, ele voltou novamente. É uma venda e uma compra, tá? Você faz uma venda e você já imediatamente... Isso é venda de estratégia. Que ela deu até lá na frente aqui, tá? Então, ela ficou consolidada. Então, você já compraria de novo. Já venderia de novo. Stop estava aqui atrás. Então, a gente ficou nessa consolidação. Comprou de novo stop. Por quê? Porque aqui foi o trade que eu deixei com vocês no almoço. Quando eu saí pro almoço, eu falei assim, ó. Você pode vender aqui no 25. É, no 25. Espera testar, né? Testou duas, três vezes, aí é o rompimento. Testa no 25. Alvo no 12. O alvo é aqui, ó. No 12. Cadê? Alvo foi no 12. Alvo foi aqui, ó. Só pra ficar bem certinho. Passei pro pessoal aqui. Alvo no 12. A hora que ele testou aqui, ó. Entrada no 25. Alvo no 12. Tá, esses pontos aqui, ó. Esse aqui é um trade. O melhor trade que tem no dia também. Um dos melhores. Então, a gente pegou praticamente todo o movimento hoje. Todos os movimentos hoje. Tá? Por isso que dá dinheiro. Por isso que fica fácil de operar. Essa é a estratégia do Rota da Consistência. O treinamento que tá aí disponível aí. No site. Tá? Então, você estuda ele. Acredita nos pontos. Esquece de olhar o trade de uma forma aleatória aí. É aleatório tudo, mas... A gente trabalha com o gerenciamento e consegue fazer uma grande legal todos os dias. Tá. E aí ele terminou, né? Deu o stage legal pra vocês. É só meter o pé no mercado e não ficar teimando querendo comprar e vender em qualquer lugar, né? E aí vocês vão sempre pegar esses trades bons. Pra frente aqui. O que que eu tenho pra esse mercado? Esse mercado é o seguinte. No dólar. Aqui. Eu tenho a seguinte situação pra mostrar pra vocês. Ele precisa romper essa região aqui. Tá? Ele precisa romper essa região aqui. Se ele abrir rompendo essa região. A gente pode vir aqui rompendo essa região. Tá? Uma coisa que ele pode acontecer é ele abrir aqui. Vindo testar um pouco aqui abaixo. E depois subir forte. Tá? Ele sobe forte, segura, ameaça cair e pau. Vem buscar o alvo dele. A gente tem um alvo definido. Tá? Ele pode fazer isso aqui amanhã. Caso contrário, não faça isso. Não consiga romper esse ponto. Abaixo desse ponto aqui. Se ele não consegue passar desse ponto. Abaixo desse ponto aqui. A gente vende e fica consolidado nessa região. Até ele possivelmente ganhar uma força e buscar alta. E se ele não romper o fundo? Romper o fundo, o mercado fica mais um pouco lateral. Aí acaba a graça do dólar aí. Tá? Então a gente vai ficar atento a essa acumulação. Antes de um possível rompimento de alta. Ou um teste pra ele já vir romper de uma vez. Tá? Então vamos... E às vezes te complicar no começo. Amanhã é o payroll, né? Então, devido ao payroll, a gente pode ter algum... Às vezes um movimento bem brusco assim, né? Uma porrada bem brusca assim. Bem volta rápido assim, né? A gente fica atento a essas situações, tá? Se não, o mercado fica de lado aí. Perdeu esse fundo aí. A gente vai procurar outra situação. Tá bom? Mas a gente ainda tem alvos pra cima, né? Ele ainda tem alvos pra cima. Só estamos esperando ele romper aqui. Pra finalizar o alvo dele aí pra cima. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da semana no EAD. Galera nova que tá chegando aí, tá? Quer entrar no EAD? É só www.shaketraderoficial.com.br www.shaketraderpro.com.br É só entrar aí. É, entra lá no Instagram, arroba ShakeTraderPro E acompanha aí todos os dias a gente aí no Rotina do Trader. E se quiser participar do Pix, é só fazer um comentário aí. Hashtag ShakeTraderPro Aí nos comentários, que você já vai participar. Tá nos últimos três vídeos, só dá um like aí e participar pra... Você não tá tendo que fazer um monte de vídeos, né? É sorte, né? Você pode fazer. Seis, sete vídeos pra trás aí. Porque eu vou... Eu sempre pego aleatórios vídeos pra fazer o sorteio. A sorte é de quem faz os comentários aí. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Excelente final de semana pra vocês. Vou tá encontrando os meus traders que fazem mais de 20 mil por dia, 10 mil por dia, 5 mil por dia, todos os dias. São extremamente consistentes. E aí se der, a gente vai passando a rotina nossa aí e trazer mais um pouco aí desse lado bom do trade. Não aborda coisa ruim. A coisa ruim é quem não gosta de estudar. A coisa ruim é quem não... Não tá disposto a... A correr atrás do... Do sucesso. Correr atrás do... Da coisa que dá certo. É achar que o mercado é ruim, mercado não dá certo. É só acompanhar aí todos os dias aí. A gente ganhando. Aí você fica olhando aí e vendo se dá certo ou não. É o que eu falo. Isso aqui é só dar certo pra quem tem uma linha de raciocínio diferente. Eu não interesso o que o outro pensa. Pra mim não interessa. Nunca interessou o que o outro faz. Pra mim interessa o que eu faço todos os dias. E eu faço dinheiro. Se você quiser aprender a fazer dinheiro, entra aí no Rota Consistência, aproveita. Enquanto tá... Tá no... Liberado. Tá? E estuda aí no EAD. EAD tem as estratégias boas. Qualquer pessoa aí consegue replicar o que a gente passa. Tá bom? Excelente final de semana. Tamo junto. Um abraço. E até a próxima. E aí